E aí galera de volta com mais um vídeo aqui, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, já vai deixando aí seu like, vamos conferir a programação das lives para esta sexta-feira dia 7, vou falar primeiro as lives e também em seguida a agenda de shows presenciais com o público, se faltou alguma live claro que você pode deixar aí no vídeo, nos comentários, se mais delonga vamos para o vídeo, e nesta sexta-feira tem a live da Rolê Oeste FM, dará início galera a partir das 17 horas no Youtube, com a atração musical Lucas e Leonardo, você não pode perder as 17 horas no Youtube, confira a próxima, e também tem a live galera, podcast com o convidado delegado é da Cunha, a partir das 18 horas, olha no Youtube também, é no Instagram podcast, vamos para a próxima, não esqueça aí, claro deixar o seu like para fortalecer o seu like, E as 19 horas no Youtube, tem noitada, com o DJ Márcio Fernandes, galera você também vai curtir as 19 horas a live, com o DJ Márcio Fernandes, deixe seu like galera, que você fica atualizado sobre as lives e também palpites do dia, e a partir das 20 horas também no Youtube, sexta-feira galera, tem a super live com a Adjuni Oliveira e a Leilani, você não pode perder, claro vou deixar o link aqui na descrição para você acessar essa super live, Também tem uma super live aí, transmissão ao vivo do show galera, o super show, vai ser transmitido aí no canal, a JuFest com João Gomes e também, Marcinho Sensação e também galera, Tassis do Acordeon e ainda Peruano, e também o Vitor Fernandes, a partir das 22 horas e 30, você não pode perder, vou deixar o link aí na descrição galera, para você encontrar essa super transmissão, E também, também rola transmissão ao vivo, no canal Rádio Salvador FM galera, é o baile da Santinha aí, é com o Leo Santana e também os Barones da Pisadinha, Luísa Sons e muito mais, você não pode perder, é nesta sexta-feira, vamos conferir agora a agenda de shows presenciais, com o público para esta sexta-feira, lembrando galera, não é live, vamos dar um giro aqui, na agenda de shows de hoje, é dos cantores aí, em quais cidades vão estar galera, a galera pediu então, vamos falar aqui, Hoje tem show da Maiara e Maraíza, na cidade aí, Florianópolis, Santa Catarina, cadê a galera de Florianópolis, comenta aí, e vai curtir hoje a Maiara e Maraíza, e hoje também galera, em Salvador Bahia, vai rolar aí também, super show com o Xande de Pilares e outras atrações, vocês não podem perder, cadê a galera de Salvador Bahia, que vai curtir hoje o Xande de Pilares e muito mais, vamos para o próximo, lembrando também que hoje também, tem o embaixador Gustavo Lima, Gustavo Lima, hoje faz show galera, em Caldas Novas, no Goiás, na cidade aí, Caldas Novas, cadê a galera de Caldas Novas, que vai curtir hoje o embaixador, é Gustavo Lima, então é isso galera, essas são as principais lives de hoje, falei as lives e em seguida, falei agora, a agenda de shows presenciais, com o público, para esta sexta-feira, já deixa aí seu like, para fortalecer o nosso canal, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri